Arbitragem de vídeo, Rodolfo Toschi, Uvar Ivan Carlos do Paraná, assistente de vídeo 2, Elmo Alves Rezende, essa é a equipe de arbitragem para o confronto de América e Corinthians. Ele está pronto, depois da Arena Machadão ele volta, ele retorna agora para ler Arena das Dunas. Alô meu povão do Brasil, alô meu povão do Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande e do Norte, para narrar os primeiros 45 minutos de muita vibração, de muita emoção, é Copa do Brasil na 590. Ele está chegando meu Brasil, varonimbo! Carlos Suzuki Torcedor, estamos ao vivo! A partir de agora vamos vivenciar as emoções do futebol, aqui nas zonas 590, Serrana de Ararona, para todo o Nordeste brasileiro, são mais de 180 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que viverá conosco as emoções do futebol. Estaremos contando lance a lance, as emoções para vocês, a equipe do América à nossa direita, na nossa cabine, a equipe do Corinthians está à nossa esquerda, e a gente vivenciar essa grande partida de futebol, envolvendo as duas equipes pela Copa do Brasil. Alô papai, alô mamãe, estou de volta, a casa está bonita, né? Estamos na Arena das Dunas, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Arca, ligado com a gente, vivenciando essa grande emoção do futebol. Então abraço a essa gente querida, a todos vocês ligados conosco mais uma vez, né? E abraçando a grande torcida do Rio Grande do Norte americana, como também a grande torcida brasileira da equipe do Corinthians. A nós, o nosso compromisso é levar para vocês, lance a lance, as emoções do futebol, contar a história, levar para vocês como se estivessem no estádio, você que está em casa, em cada local que estiver a bola, nós estaremos no balão de couro, contando a história para vocês. Né, José Carlos? Beleza, meu caro, é o Carlos Suzuki. Tá lindo, tá maravilhoso. As duas encabeções já escaladas, Temos aí aquela corrente, aquela oração antes da partida, da início. Já temos aí a equipe de arbitragem no gramado. O Mecão, que está com as camisas alvirubras, com números brancos, calções brancos, meiões vermelhos. A equipe do Corinthians, aquela tradicional camisa branca, calções pretos e meiões brancos. Essa é a padronagem do Mecão e do Corinthians paulista, chameu caro, Carlos Suzuki. Valeu, José Carlos, um abraço para você de torcedor do meu Brasil. A bola, já no grande guarda-chuva, vai ser autorizada a saída da bola para a equipe do Corinthians. Na expectativa, os torcedores aqui do América, fazendo a festa na Arena das Donas, e nós fazendo a festa com você, que está em casa, nas ondas 590, vai rolar a bola. Fica ligado conosco, as emoções do futebol serão contadas. Rola a bola aqui para a equipe do Corinthians, José Carlos. Vai descendo ali a equipe do Corinthians, tocando a bola na retaguarda, recebe garoto, tocou ali para o arqueiro, é o jogador Carlos Miguel, ele prende a bola, joga lá na direita para Mateuzinho, fica por ali, trabou o jogador do América, levanta o torcedor, José Carlos. É o Mecão, marcando pressão, marcando, é marcação alta, pressionando a equipe do Corinthians, que ali, bola lateral em favor do Corinthians. A bola lateral favorecendo a equipe do Corinthians, lá pela direita, próxima a sua retaguarda, batida ali de cabeça, tentou descer a equipe do América, recebe garoto, ajeitou, cabeçou, mete de qualquer maneira lá na frente, retoma o Mecão, vai descendo pela esquerda, vai jogar a bola na grande área, agora puxou para a direita, ajeitou, bateu, tirou de qualquer maneira, vai sobrar, puxou para a esquerda, prende o garoto da equipe do América, é o Alain, ele vai descendo por ali, tocando a bola, ajeitou, bateu direto, catapirmo, arqueiro, Carlos Miguel, Carlão. Ataque perigoso do Mecão, bola desferida aí para o gol, tranquilidade para o goleirão, Carlos Miguel. A bola já favorecendo, ele vem saindo ali com as mãos, jogando aqui na esquerda, fica pedindo a bola aqui, o jogador de camiseta 21, é o jogador da equipe do Corinthians, o Matheus Bidu, é o Bidu, ele recebe, ainda fica tocando na grande retaguarda, ali na retaguarda da equipe do Corinthians, a torcida do Mecão, vai aí, a bola jogada na esquerda, ajeitou, cabeceou por aqui, jogou para fora, de qualquer maneira ali o jogador, e parece o Ítalo da equipe do América, José Carlos. Lima Anual, Lima Anual, em favor do Corinthians. A bola lateral, para a Boresta, está por ali, o camiseta 21, da equipe do Corinthians, vai bater, é o Bidu, ele toca a bola, recebe, pede aqui na esquerda, vai conduzindo o balão de cor, a equipe do Corinthians, novamente para Bidu, ele chama o companheiro, o Corinthians joga atrás, vai no grande guarda-chuva, passando ali, próximo à divisória do grande, da grande, do tapete verde, da equipe da Arena das Dunas, a bola vem para a esquerda, ajeitou, cabeceou, sobrou para o Corinthians, puxou para a direita, Bidu, foi travado, tira em cima da pinta, retoma lá, vem o América, no contra-ataque, na esquerda, o torcedor se levanta, já passa lá do grande guarda-chuva, da linha divisória, vai ajeitar, vai bater para o gol, ajeitou o garoto, meteu, bateu, sobrou, voltou ali, bonito jogador, ó, bateu os Bidu para o arqueiro, Carlos Miguel Carvalho. Descia mais uma vez, perigosamente, é a equipe do América, bola tranquila, já saiu para o jogo, a equipe do Corinthians. E vai conduzindo o balão de couro, o Corinthians na sua retaguarda, tocando a bola, é os dois times se estudando, no início do jogo, um abraço ao Carlos Eduardo, meu garotão, a parte de, a parte de aceleradora de startups, aqui em Natal conosco, retoma a equipe, é o Bidu, sempre na esquerda aqui, ajeitando, tocou a bola, além para o jogador, o Wesley, ele recebe, vai conduzindo o Wesley, lá pela esquerda, ajeitou, vai bater para o gol, foi travado, retoma o Mecão, toca a bola, vem descendo a bola, agora pela esquerda, ajeitou bonito aqui o jogador, Kaká, ele toca, recebe o Corinthians, já retoma, já vem conduzindo ali, com o jogador, camiseta 14, Ranieri, Ranieri joga lá na direita, lá no grande guarda-chuva, o Corinthians toca a bola, 0x0 aqui na Arena das Dunas, Copa do Brasil, América e Corinthians, um abraço de Carlos Suzuki, para você que vivencia as emoções do futebol, recebe o Corinthians, toca ali com o camiseta 14, Ranieri, ele prende a bola, jogou agora para o Carlos Miguel, o arqueiro da equipe do Corinthians, prende a bola, joga na direita, tentou jogar por ali, o América pressiona, a bola saiu, o que aconteceu por aí, Carlão? Bola rolando, bola não sai não, agora a linha de fundo, o Mecão está marcando pressão, bola a linha de fundo aí, tiro de meta, ser cobrado pela equipe do Corinthians. Olha nosso amigo Zé da Galera, 4 minutos, 4 minutos, carotão, que isso aí? No detalhe para você, é de Souza, o Souza abre o marcador agora, Copa do Brasil, lá no Marizão, Souza 1, Bragantino 0. Olha, Paraíba se dando bem, aqui é o Corinthians, que vai conduzindo o balão de couro, ali na sua retaguarda, sempre no meio de campo, tocando a bola, o quadrado, a equipe do Corinthians, jogou em profundidade, lá na direita, retoma por ali, Paulinho, ele ajeita, vai descer do Corinthians, sobrou, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, não deu nada, não aconteceu nada, Carlos. Desci com perigo, na triangulação, Corinthians, mais bola tranquilo, para o goleirão, Renan Bragança. É, apenas vai bater o tiro de meta, bateu, jogou de qualquer maneira, lá na frente, essa jogada não leva nada, retoma, oi, em Souza, está pegando fogo, o Bragantino empata agora, Souza, um Bragantino, também um Copa do Brasil. Ah, lá em Souza, um abraço, meus amigos, está minha querida cidade de Souza, na minha Paraíba, Alô galera de meu Brasil, se liga, porque nós estamos na Arena das Dunas, aqui na capital espacial do Brasil, com vocês vivendo as emoções, é o futebol. Tempo, e pra cá. E aí, torcedor de meu Brasil, se liga, na mensagem tudo passa, menos a palavra, o tempo está passando. Cinco minutos da etapa, complementa a cinco no placar, zero para a equipe do América, zero para o Corinthians. Carlos Suzuki, o narrador de todas as torcidas, vivendo as emoções do futebol, aqui na sua. Rádio Serrana, olha o América, bate, e quase, quase, quero o gol da equipe do América, de primeira, retoma o América, já já Carlos fala, a bola tocada, o América é pressão, tentando o primeiro gol, José Carlos. É pressão, é pressão do Mecão. Olha o América novamente, sobrou a bola, o Corinthians está perdido ali, tentando sair da sua retaguarda, prende a bola, é pressão do América, todinho lá na frente, ele vai dar apenas tiro de meta, favorecendo a equipe do Corinthians, José da Galera. aí José. Continua em Souza, um para o Souza, também um para o Bragantino, Copa do Brasil 2024. E aí José Carlos, jogo legal, está animado. Jogo está bom, pressão de um lado, pressão do outro, o Mecão está marcando em cima, o Corinthians. Vem descendo ali a equipe do Corinthians, é pressão do América, não deixa o Corinthians sair, está acuado, retoma o América, vai pintar o gol agora, ajeitou o garoto, de qualquer maneira, o Corinthians tenta sair, mas agora, jogou errado, jogou errado, a bola tocada lá pela equipe do Corinthians, é pressão do América, foi falta. Falta, falta aí, cargueado, falta de ataque em favor do Corinthians. Falta de ataque aí da equipe do Corinthians, eu lembro para você, torcedor do meu Brasil, a 590 Serrana de Ararona, Rádio Brega Show de João Pessoa, Rede Suzuki, Sato de Rádio, nós estamos aqui, Arena das Dunas, em Natal, na capital espacial do Brasil, Copa do Brasil, Corinthians e América, América e Corinthians, está 0 a 0, José. 0 a 0, José Carlos. Continua o placar 0 a 0, início de jogo, o jogo pegado, o jogo de muita marcação, muita entrega. A bola trocada, retoma a equipe do Corinthians, ali com camiseta número 8, o Paulinho, recebe, pediu a pauta, jogou aqui de primeira para Bidu, recebe o camiseta 21 da equipe, é o Matheus Bidu, da equipe do Corinthians, pediu a pauta, mandou voltar, né Zé? Isso, a pauta já cobrada rapidamente. Bom detalhe. Pois não, Zé, da galera. Lá no Castelão, em Fortaleza, bola rolando, 0 Fortaleza, 0 Vasco da Gama. Aqui na Arena das Dunas, 0 para a equipe do América, 0 para a equipe do Corinthians. Copa do Brasil, Paraíba Esportes. Vamos lá, galera, se liga aí no Paraíba Esportes. É com o nosso amigo Val, estamos no YouTube ao vivo, estamos no Facebook da Rádio Serrana de Araruna, também fazendo essa conexão conosco, vivendo a emoção do futebol. O que aconteceu, José Carlos? Escanteio, escanteio em favor do Corinthians, hein? Escanteio em favor do Corinthians, está chegando aqui o Ranieri, o Ranieri também está chegando aqui para a cobrança aí do escanteio. É o Matheus Bidu, hein? 21 está por ali, vai ser para o Matheus Bidu. É, mas ele saiu o Ranieri, voltou o Matheus, bateu de primeira, cabeceou, subiu por ali na grande área. Quem chega por ali? Retoma o Mecão, vem conduzido, agora vem o contra-ataque, se passar, foi lá, subiu demais. Terceiro andar, o árbitro não deu falta. Conduz o balão de couro, ali o jogador da equipe do Corinthians, jogou lá na direita, era ele, o camiseta 36, jogador Wesley, retoma o Corinthians, cabeceou o América, tenta descer por ali, o jogador do América, sobrou aqui para o Corinthians, prende a bola na esquerda, ajeitou o camiseta de 16, é o jogador que puxou para... Ele ajeitou, vivenciando, lá por aqui, pediram falta, José Carlos. A bola não para, meu Carlos, não para, olha, bala lateral aí, em favor do América, é lá e cá, é lá e cá, é jogo pegado. Olha a galera, tá acesa o torcedor do América também, alô meu Carlos Eduardo, alô, Eduardo, a Carolina, Fabiana, minha esposa, Fabiana Natura, em Ararona, com a gente, vivenciando o futebol, toda a família Borges, um abraço, retoma de primeira, recebe por ali, a joga do América, vai bater para o gol, tocou errado, retoma o Corinthians, prende, joga a bola na direita, olha o Mecão, tentou de primeira, cabecear por ali, ajeitou, meteu o balaço, para, fora por cima, é escanteio, escanteio aí, para o Mecão, é pressão do Mecão, meu caro Carlos Suzuki. A pressão total do time, no Rio Grande do Norte, aqui na nossa direita, escanteio à direita, na nossa cabine, favorecendo a equipe do América, o torcedor vai à loucura, pode ser agora, na expectativa, na Arena das Dunas, pode ser o primeiro do Mecão, de Natal, a gente vivenciou o futebol, Souza na cobrança, é ele, o Souza, né, na cobrança, é o capitão da equipe, na cobrança, é o Souza, camiseta 8, ajeitou o Souza, bateu, cabeçou, retoma, sobrou, olha o América, vai tentar o contra-ataque, tranquilamente, a gente vive as emoções, do futebol, tempo, e pra cá, e aí, o torcedor do meu Brasil, se liga na mensagem, tudo passa, menos a palavra, o tempo está passando, o, 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 o futebol, 10 minutos, e você está conosco, com o narrador, de todas as torcidas, é 0 a 0, Carlos Suzuki, vivendo as emoções, do futebol, nas suas ondas, 590, a nossa emissora, Rádio Serrana, abraço a galera, de meu Brasil, também na Rádio Brega Show, na Paraíba Esporte, no nosso Paraíba Esporte, nosso amigo Paulo, aí no Youtube, dá aquele like, como diz, é da galera, estamos também ao vivo, no Facebook, da Rádio Serrana, alguma informação, José Carlos? Muito bem, continua aí o placar, 0 a 0, jogo muito pegado, jogo de muita entrega, muita marcação, detalhe, lá em Souza, Jackson, foi expulso, pela equipe do Souza, o Souza está com o jogador a menos, 1 a 1 é o placar, e o América vai tentar o primeiro aqui, ajeitou, bateu, lembrou, alegou! o torcedor faz a festa, 1 para a equipe do Mecão, 0 para a equipe do Corinthians, José Carlos, no detalhe, Carlos Suzuki, camisa de número 2, Marco Ídolo, na entrada da Grandiara, desferiu, um petardo, a bola ainda bateu na zaga, enganou completamente, o goleiro Carlos Miguel, que nada pode fazer, abrindo o placar, América 1, Corinthians 0, valeu Carlão, é o torcedor americano fazendo a festa, aqui na Arena das Dunas, alô papai, alô mamãe, os meninos fazem a festa, aqui na Arena, e nós vivenciamos com vocês, as emoções do futebol, recebe por ali a equipe do Corinthians, vai tentar sair do prejuízo, toca na direita, fica tocando o balão de cor ali com o Mateuzinho, ele recebe, voltou a bola, fica pedindo aqui o Pidu, ele vai receber, o América fica ali só circulando, no meu grande guarda-chuva, no placar, 1 para a equipe do América de Natal, 0 para a equipe do Corinthians, retoma, olha a pressão do Coringão, retoma o Mecão, toca ali na esquerda, vai tentar sair de qualquer maneira, recebe, garoto, tocou, lavar o contra-ataque, passa da linha divisória lá na esquerda, tentou de primeira, olha na velocidade, vamos ver se chega, ajeitou o garotinho da equipe do Corinthians, meteu para fora, desceu perigosamente, a equipe do Mecão, chegou a zaga do Corinthians, afastou a bola, é lateral, desce mais uma vez, a equipe do América, vem descendo a equipe do América, lateral lá pela esquerda, favorecendo ao Mecão, que mandando para cá, 1, 0 para o Corinthians, olha o segundo, pintou por ali, mas foi escanteio, hein José Carlos, escanteio, a zaga do Corinthians está perdida, aí se atrapalhou todo o zagueirão, escanteio, mais uma vez, a equipe do Mecão, olha aí, a informação para você, aqui na 590, Serrana de Araruna, e vencendo o futebol, nas ondas 590, e você que está em casa, onde estiver a bola, estaremos contando a história para você, Carlos Suzuki, Zé da Galera, José Carlos Zimbal, do Paraíba Esporte, no YouTube, se liga com a gente, vivencia o futebol com o Carlos Suzuki, é escanteio, hein José Carlos? Escanteio, mais uma vez, ele, o capitão, é o Souza, Souza, camisa 8, na batida do escanteio, na cobrança do escanteio, mais uma vez, Souza aqui pela direita, vai ser batida a pauta, na expectativa, jogá-la no grande guarda-chuva, ele meteu, cabeceou, sobrou, vai bater de novo, bateu direto por cima, apenas tiro de meta, que favorece ao time do Corinthians, no placar, 1 para o América, 0 para o Corinthians, José Carlos, muito bem, continua o placar, 1 a 0, Equipo América, chegava mais uma equipe do América, a bola descer ele daí, de fora da grande área, sem nenhum perigo, desce o Corinthians, vem descendo o Corinthians, lá pela esquerda, toca a bola, sempre aqui com o Bidu, ele fica pedindo, o balão de couro, recebe Bidu, vai tocar aqui na esquerda, tentou jogar lá, no grande guarda-chuva, tentou estar na grande área, recebeu o garoto, foi travado, pediu a falta, foi puxado ali, o ato não deu, a bola tocada para o jogador, camiseta, 36, é o jogador Wesley, ele joga lá na direita, inverte toda a situação do futebol, aqui na Arena das Dunas, vem descendo o Corinthians pela direita, cabeçou, o Mecão tenta sair agora, foi por ali, trabou, cabeceia, sobra na esquerda, vem descendo o Mecão, como pode agora, controla o balão de couro, é lateral, não saiu a bola, o América insiste por ali, que aconteceu, José Carlos, triangulação ali, na defesa do Mecão, chega o equipe do Corinthians, afasta a bola, é manual, a ser cobrado, em favor do América, no placar, um para a equipe do América, zero para a equipe, do Corinthians, E aí, torcedor do meu Brasil, se liga, tudo passa, menos a palavra, o tempo está passando, meu cronoto já marca, 16 minutos da etapa inicial, 16 no placar, na Copa do Brasil, um para a equipe do América, zero para o Corinthians, o narrador de todas as torcidas, vivendo as emoções do futebol, na minha, na sua, Rádio Serrana, abraço a você da Paraíba, do Rio Grande do Norte, ligado com a gente, muito obrigado pelas emoções, muito obrigado pela audiência, vivendo com você, essa emoção aqui na Arena das Dunas, Zé da Galera, tem informação, José? Jogo finalizado, Água Santa 3, Capital 0, e continua no Ceará, Fortaleza 0, Vasco também 0, Copa do Brasil 2024, e aqui é escanteu, para a equipe do Corinthians, lá pela direita, quem vai bater por ali, deixa ver, Mateuzinho, Mateuzinho meteu a bola, na grande área, subiu por ali, cabeceou, é um sarrabupado, recebe garoto, insiste de primeira, é, o que ele marcou, José Carlos? foi cargueado, o jogador do Corinthians, o ápito central, marcou, falta em favor do Corinthians, na entrada da grande área, é, falta que favorece, é o Corinthians ali, próximo a grande área, é perto do, ali do bico, né, bico da grande arp, é perigosa, de qualquer maneira, é, ali, parece, dois jogadores, da equipe do América na barreira, no placar, informo pra você, os dezoito minutos, um para a equipe do América, gol do jogador Marcos Fítalo, zero para a equipe do Corinthians, e aí a pauta, dois jogadores do América na barreira humana, quem está ali pra bater pelo Corinthians, José Carlos? Tem Mateuzinho, e também tem outro jogador ali, que não dá pra gente ver a numeração, quem está de frente, mas, tem dois jogadores do Corinthians, estão combinando ali, uma jogada, né? Isso, é falta, é falta, é falta, para o Corinthians, vamos ver, dois jogadores na barreira humana, da equipe do América, passou da bola, jogou de primeira, foi lá, cabeçou, voltando, não tem ninguém, chega garoto, meteu pra fora, tranquilo, jogador do América aqui na direita, retoma o mecão, vem descendo o América, não tem ninguém lá na frente, meteu de qualquer maneira, tranquilo, pra saca da equipe do Corinthians, José Carlos. Muito bem, já desce mais uma vez a equipe do Corinthians, o América deu uma segurada, tá mais jogando mais do meio campo, pra trás, é, dificultando cada vez mais, a triangulação do Corinthians, desce mais uma vez a equipe do Corinthians. O Corinthians vai tocando a bola ali com o Cacá, Matheus, Pidu, e também o jogador, é o, tá por ali o Torres, né, vem tocando, o Pidu sempre aqui na esquerda, pedindo a bola, e, abrindo aqui o camiseta 36, que é o Wesley também, os dois, Pidu e o Wesley, sempre aqui na esquerda. Olha o, foi não, Zé? Daqui a pouquinho, 21 e 30, Flamengo e Amazonas, Copa do Brasil. E aqui Zé, aqui José, na Arena das Dunas, um para o América, zero para o Corinthians, foi pauta, o ato não deu, retoma a bola, vai tocando ali o jogador, é o jogador. Primeiro a jogar por ali, insistiu a equipe do Corinthians, retoma, joga na esquerda. Olha o jogador do América, o que pôde fazer, foi exatamente isto, cabecear, meteu para fora, escanteio, né? Muito bem, desse perigosamento, a equipe do Corinthians, chegou Marcos Ídolo, que foi o ator do gol do América, jogou a bola para escanteio, escanteio em favor de o Corinthians. Escanteio para o Corinthians, aqui pela nossa esquerda, da cabine, quem está por ali, dá para ver aí, deu para ver, José? Já cobrado, a bola cobrada, insiste ali com ele, rápido, jogou na grande, olha o Corinthians, a bola na trape, quase, quase que era o empate, do time de São Paulo, a equipe do Corinthians, quase com o Corigão, a bola na trape, José Carlos. Muito bem, bola lançada na pequena área, do América, subiu ali, o jogador do Cori, cabeçou a bola no travessão, escanteio em favor do Corinthians. Escanteio para a equipe do Corinthians, lá pela direita, vamos ver o que vai acontecer por ali, é escanteio para o Corinthians, bate garoto, sujeitou, jogou na grande área, tenta o Corinthians chegar ao empate, retoma a equipe do América, jogou errado, volta a bola com o Corinthians, aqui pela esquerda, recebeu o garotão, ele, o camiseta 36, é o jogador da equipe do Corinthians, Wesley, ele toca a bola, lá no meio de campo, ali com o nome de 14, é o Ranieri, recebeu, joga lá na direita, olha o Coringão, vai tentar, tentar chegar no empate, retoma o América, agora é contra-ataque, agora é contra-ataque, agora é contra-ataque, percebe garoto, olha o Corinthians descendo, vai tentar bater de primeira, cruzou, ajeitou, travou, sobrou, tranquilo, o jogador da equipe do América vai sair, tá certo, meteu a bola aqui para fora, na lateral, José Carlos, pressão do Corinthians, o América deu uma recuada, e agora o Corinthians vem para cima, pressão do Corinthians, E aí torcedor do meu Brasil, se liga na mensagem, tudo passa, menos a palavra, o tempo está passando, o tempo está passando, marcando 22 minutos aqui, vivendo as emoções, agradeço a tua audiência, no placar, um para a equipe do América, Copa do Brasil, zero para a equipe do Corinthians, Carlos Suzuki, vivendo as emoções do futebol, o narrador de todas as torcidas, agradecendo a todos vocês, pela grande audiência, através da Paraíba Esporte, no nosso YouTube, e também da Rádio Serrana de Ararona, Rádio Brega Show de João Pessoa, Facebook da Rádio Serrana, um abraço a todos ligados na Ondas, 590, Rádio Serrana, Detalhe José, Clássico Nordestino, amanhã às 20 horas, CRB e Sena, tá bom hein, CRB é uma equipe que está muito bem, formada é a equipe do CRB, e aqui o Corinthians desce lá pela direita, vai tocando a bola, de primeira tentou descer, retoma o América, além com o jogador, o Anderson, ele prende a bola, retoma, tentou dar, que tradição banhe, recebeu o América, levanta o torcedor, lavar o contra-ataque, chegou, meteu de qualquer maneira, para fora o Mateuzinho, é lateral que favorece a equipe do Mecão, José Carlos. Desce, se alimenta o Anderson, chegou a zaga do Corinthians, afastou a bola, é manual em favor do América. Olha, lateral, o torcedor vai à loucura, aqui na Arena das Dunas, porque o placar está lá, um para a equipe do América, zero para o Corinthians, a bola tocada, recebe a equipe do América, vai jogar aqui na direita, a bola tem que ser tocada, jogada aqui, pedindo lá na esquerda, vai descendo, aí o garotinho parece que é o Souza, ele ajeita não, é o camiseta 2, jogador da equipe do América, Marcos Ítalo, jogou na grande área, vai tentar lá na esquerda novamente, é o contra-ataque do América, tem que jogar aqui, o que aconteceu, José Carlos? o ato aí, o auxiliar, marcou impedimento, impedimento em favor do Corinthians, impedimento favorecendo ao Corinthians, acho que vai haver alguma coisa, aqui, o ato, para uma partida, alguém xingou alguém por aí, está chegando ali, aí o treinador, é o treinador, vai ser advertido, é o treinador do Corinthians, treinador do Corinthians, olha, é o Bruno Lazzarone, aí, está falando demais, tem que botar o tempo para jogar mais, a verdade é essa, e fala menos, no placar, um para a equipe do América, aqui na Arena das Dunas, em Natal, Copa do Brasil, zero para a equipe, do Corinthians, forma José, Copa do Brasil, jogo finalizado, Juventude 3, Paissandu 1, é aqui, um para a equipe do América, zero para o Corinthians, na Arena das Dunas, em Natal, foi garoto, travou, o que aconteceu, o hábito manda seguir, não aconteceu nada, tranquilamente, o arqueiro, Renan Bragança, segura o balão de couro, José Carlos, isso, sinceramente, o Corinthians, está sendo muito bem marcado, o jogador Wesley, jogador rápido, dois na marcação, ele pediu falta, mas o Acre mandou seguir, tranquilidade para o América, a bola batida, de qualquer maneira, ali na frente, ali pelo arqueiro, Renan Bragança, insiste ao Corinthians, vem conduzindo o balão de couro, lá na direita, ele ajeita, já perde, retoma o América, a bola saiu, é lateral, mais uma vez, favorece ao time de São Paulo, a equipe do Corigão, é isso aí, sinceramente, o América se lançou, na marcação, já manual, cobrado, a bola tocada pelo Corinthians, sempre a bola sendo jogada, aqui com o Bidu, né, esse jogador, que arma jogada aqui na esquerda, já toca a bola, ali com a camiseta 27, é o Bidu, ele recebeu, ajeitou aqui na esquerda, quem vem com ela, é ele, o camiseta 36, o garoto Wesley, prende o Wesley, caiu, retoma o América, e agora? Oh, acorda garoto, e vacilou aí, o jogador, né, é, Rapinha, da equipe do América, retoma o Corinthians, toca a bola lá no grande guarda, a chuva já chega na grande área, vai tocando a bola, o Mecão tenta sair, ele chegou, de primeira, já vem o contra-ataque, acorda, Rapinha, Rapinha tá meio, né, dormindo aí no jogo, a bola tocada pelo Corinthians, insiste aqui na esquerda, com o Bidu, ele ajeitou, é o jogador, é, camiseta 21, da equipe do Corinthians, colocando o balão de couro, tentou de primeira, a bola saiu, o que aconteceu, José Carlos? Linha lateral, em favor do Corinthians, já cobrada, é, já cobrada aí, pra ir o camiseta 14, o jogador Ranieri, ele retoma a bola, né, e também, vivencia conosco, as emoções do futebol, aqui nas ondas, 590, o emoção, pra vocês, conosco, ei, rapaz, que maravilha, o arqueiro, Renan Bragança, segura essa, salvando o mecão, José Carlos, chegava perigosamente, a equipe do Corinthians, cabeceada, mas tranquilidade, para o goleirão, Renan Bragança, ok, a bola tocada, recebe garoto, vem de primeira, por ali, recebeu de primeira, tocou a equipe do Corinthians, na Boa América, lá no grande guarda-chuva, vem descendo, retomou o time de Natal, vai o mecão, joga na esquerda, manda no placar, um para a equipe do mecão, zero para a equipe do Corinthians, retomou o time paulista, tenta descer por ali, voltou a equipe do América, se recompondo na sua retaguarda, toca a bola aqui na esquerda, Vido fica pedindo, sempre pra ele, o agarotão ajeitou, jogou na esquerda, sempre ele, os dois por ali, né, Wesley, e o jogador Vido, botou a bola ali para o Camiseta, o jogador 25kk, retoma a bola, ele por ali, chegou, zero, toma, olha o becão, saindo bonito, tocando bonito, maravilha, botou, sendo uma loucura, aqui na Arena das Donas, retoma o Corinthians, ali, se aproximando da grande área, não tem como entrar, o América está fechadinho, está legal, no placar, um para a equipe do América, zero para o Corinthians, na grande área, e agora, e agora, o que vai acontecer, vem sozinho, passou, recebeu a carga, o árbitro não deu falta, nessa, José Carlos, é jogo que segue, o árbitro está aqui, é jogo, é jogo, não marcou falta não, aqui de vez em quando, meu som vai, vácuo, né, olha, está por ali o jogador, a camiseta, é o Bidu, jogou na grande área, sobrou, passou por todo mundo, a bola muito alta por ali, no placar, um para a equipe do América, nós estamos na, vivenciando as emoções do futebol, vocês conosco, olha o Corinthians, tenta sair do prejuízo, vai tentar de primeira, ajeitou para cá, ele ajeitou, tocou por aqui, né, vem garoto de primeira, olha o Corinthians, puxou para cá, Sassaricô, lá na grande, ajeitou, abateu, é gol, 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 é gol, Corinthians, empatando, aqui na Arena das Dunas, no placar agora, José Carlos, um para a equipe do Corinthians, um para o América, vai pegar fogo, garoto, bela jogada de Wesley, pela esquerda, passou por todo mundo, a bola foi na pequena área, e o jogador do Corinthians, olha, muita gente na frente, daqui a pouquinho, confirme de quem foi o gol, hein, é verdade, é muita gente ali na frente, a gente confere já já para vocês, quem marcou o gol aqui, portanto, um para a equipe do América, um para a equipe do Corinthians, vai pegar fogo, e a gente vivencia, a festa do futebol, tempo, e para cá, e aí, torcedor de meu Brasil, tudo passa, menos a palavra, o tempo está passando, o gol, e o Gromento já marca, 30 minutos da etapa inicial do placar, um para a equipe do América, um para o Corinthians, está tudo igual aqui na Arena das Dunas, Carlos Suzuki, o narrador de todas as torcidas, vivendo as emoções do futebol, no Paraíba Esporte, Rádio Serrana de Araruna, Rádio Brega Show, a nossa onda, Serrana 590, Rádio Serrana, conta a história aí José Carlos, daqui a pouquinho, vamos confirmar para vocês, que foi o gol, que ele foi de camisa onde Romero, eu acho que foi ele também, né, mas a bola tocada pelo Corinthians, tentando o segundo, lá pela direita, a bola vai ser tocada na grandeira, tranquilamente, tranquilo, olha aí para o arqueiro, Renan Bragança, da equipe do América, José Carlos, linha de fundo aí, tiro de meta, pois é meu Carlos, Carlos Suzuki, o América reguou bastante, o Corinthians, toda pressão, então, numa jogada individual, do Wesley, conseguiu empatar a partida, tem aí, mais agora, uma superioridade, da equipe do Corinthians, pois é, a informação do José Carlos, para vocês aqui, ligado conosco, um abraço, em nome de Luna, distribuidora de bebidas, olha, vodka, Rousseff, a cachaça, casa grande, é a melhor do Brasil, é só falar com o nosso amigo Arimatea, um abraço para você, Arimatea, boa noite, olha a bola tocada, a equipe do Corinthians, na reta guarda, prende garoto, recebeu por ali, alô, você do além, alô, boa negra do Google, ligado para a gente, Antônio Honda, a bola tocada, recebe garoto, desde a primeira, vem tentando descer, ali é o arqueiro, da equipe do Corinthians, toca a bola atrás, agora vai segurar o jogo também, 30 minutos apenas, dá-se, Carlos, é jogo, é assim, passa rápido, meu Carlos Suzuki, e desce mais uma vez, o Corinthians, é o segundo tempo, da Copa do Brasil, aqui na Arena das Dunas, em Natal, capital espacial do Brasil, Carlos Suzuki, abraçando, ao nosso amigo, Humberto Souza, da CBN, alô, Tony, né, nos recebeu muito bem aqui, um abraço, Humberto Souza, e a todos os amigos da CBN, aqui de Natal, um abraço de todos que fazem, a 590, Rádio Serrana, Zeta galera, daqui a pouquinho, tem bola rolando, Flamengo joga, Copa do Brasil, mais 21 e 30, daqui a pouco tem, o jogo está parado, né, Zé Carlos, é muita gente aí, o jogo está parado, porque foi falta, de um lado e de outro, daqui a pouquinho, no detalhe, eu passo quem recebeu, cartão amarelo, pelo lado do América, do cartão amarelo, olha, eu dou um toque para você, o seguinte torcedor, estamos na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, vivenciando a Copa do Brasil, América 1, porém também 1, no seu segundo tempo, nós estamos aos 12 minutos, o jogo está parado aqui, devido a faltas, né, jogadores sendo atendidos, e nós estamos trabalhando também, em nome de Luna Distribuidora, e bebidas nas Malvinas, em Campina Grande, Arimaté, um abraço, obrigado pelo apoio, Borges Veículo, nós estamos também, em nome de Borges Veículos, em João Pessoa, na capital paraibana, a VAT aceleradora de startups, aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos também conosco, nesta jornada esportiva, a VAT aceleradora de startups, Carlos Novinho, também conosco, Fabiana Natura, e toda a rede Suzuki Sato de Rádio, falta perigosa, falta perigosa, por favor do Corinthians, Carlos, falta perigosa, favorece ao Corinthians, é ali perto do bico, da grande águia, vamos ver, três homens na barreira humana, da equipe do América, não dá para a gente saber aqui, distinguindo, estamos em cima, é muito alto, quem está batendo ali, para a equipe do Corinthians, mas jogador do América, tocou na bola, escanteio, 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 o zagueirão do América, se atrapalhou, a bola para ali de fundo, é escanteio, em favor do Corinthians, escanteio para o Corinthians, aqui na direita, no placar, aqui na Arena das Dunas, um para o América, um para o Corinthians, Copa do Brasil, Carlos Suzuki, Zé da Galera, José Carlos, Valparaíba, é o futebol, nas ondas 590, Serrana de Ararona, Rádio Brega Show, de João Pessoa, Rede Suzuki, Facebook da Rádio Serrana, e Paraíba Esporte, do Valparaíba, Zé da Galera, Rede Suzuki, Fóriado de Campina Grande, Breganejo, Fortaleza, Ceará, também com o doce, explosivo, explosivo, setanejo, Goiânia, Goiás, Sul Sul de Sato, São Paulo, Delícia, FM, Terra Maravilhosa, Rio de Janeiro. Um abraço, boa substituição aí, na realidade, duas, da equipe do Corinthians, né? Depois, confere aí, para mim, está entrando, o número 23, né? e entrou o jogador aí do Corinthians, depois a gente vai conferir, olha o Corinthians, a bola jogada, tranquilo, tranquilo ali, para o arqueiro Renan Bragança, da equipe do América, José Carlos. Muito bem, sem perigo, tiro de meta, daqui a pouquinho, ó, entrou aí, dois jogadores, dois do Corinthians. daqui a pouquinho, passa aí a alteração, um deles é o Fagner, camisa 23, entrou em lugar de Gustavo Silva, camisa 19, então Fagner, camisa 23, no lugar de Gustavo Silva, camisa 19, na equipe do Corinthians. E o Corinthians, conduz o balão de couro, aqui pela direita, a bola tocada ali, com o jogador de camiseta 27, é, ele que toca a bola, é o Breno, o bidum, é sempre... O Coringão, né? Vai descendo aqui, no grande guarda-chuva, camiseta 14, ele conduziu ali, o balão de couro, pelo Corinthians, que era o Ranieri, toca na direita, recebe aqui, prende a bola, foi travado ali, pelo jogador da equipe do América, sai tranquilo, o mecão tocando com o Ferreira, ele ajeita, já recebe o Corinthians, deu ali meia puxeta, ajeitou por ali, como quem faz o meio, né, meio banho de cuia, como diz popularmente, ajeitou, o garoto bateu, de qualquer maneira, o América, tenta sair da sua neta guarda, insiste o Corinthians, além com o jogador, Breno Bidon, Bidon, ele recebeu, Bidon, tá por ali, recebe, é sempre a bola tocada pra ele, agora o Fagner, Fagner chegou por ali, tentou jogar de primeira, o que aconteceu, José Carlos? jogado ali no campo de ataque de Corinthians, chegou a zaga do América, bola escanteio, escanteio aí, em favor do Corinthians, olha, Mateuzinho na cobrança, Mateuzinho está por ali, da equipe do Corinthians, vai tentar alçar lá na grande área, de qualquer maneira, ajeitou, garoto meteu, subiu por ali, sobrou, bateu pra fora, foi travado, e deu escanteio para a equipe do Corinthians, hein? E essa bola reboteou na zaga do América, mais uma vez, escanteio da esquerda pra direita, no placar, um para o América, um para o Corinthians, são 16 minutos do segundo tempo, dois jogadores do Corinthians por além, a pressão é corintiana, no momento aqui, a nossa direita da cabine, tentando o segundo gol, e o América vai tentar sair do contra-ataque, é o jeito, oh, quase, quase que era contra, aí sem querer, quase que era gol contra, mais uma vez chegou a zaga, ele ia atrapalhar do América, escanteio mais uma vez, da esquerda pra direita. Mas esse cabeceio aí, acontece isso, porque o cara jogou a bola pra trás, ele não tinha visão da trave, mas joga pra todo jogador do América. Olha o Corinthians, é gol! 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 A do Corinthians! Que manda o dupla carne agora, dois para o Corigão, um para a equipe do América, e aí, José Carlos? O zagueirão subiu lá no segundo andar, deslocou o goleirão, Renan Bragança aí, virando a equipe do Corinthians. É, deu pra confirmar, depois confirma, mas é, a bola, ela é, dois para a equipe do Corinthians, e, o torcedor corintiano acorda, hein? A nossa direita aqui, né? Em números, menor, o torcedor corintiano fazendo a festa, aqui na Arena das Dunas. O América toca a bola, vai tentar sair do prejuízo, hein? É, dois para o Corinthians, um para a equipe do América, lembrando a vocês, estamos aos 18 minutos, 30 segundos, da etapa complementar. Toca o Meclão, prende a bola ali, o jogador de camiseta 3, Félix Torres, aliás, o jogador Alain, ele prende pelo América, olha o América, tem que insistir, garoto, é o rapinha, ajeita, vamos lá, garoto, socorro para a Sousa, ele ajeitou por ali, Sousa, vai descendo, vai tentando buscar espaço, retoma o Corinthians, tentou aqui na direita, a bola vai ser trapada, insiste, toca a bola ali, rapidinho, o jogador, camiseta 2 do Corinthians, é o Matheus, é o Matheusinho, né? O cara é esperto, jogou na esquerda, cabeça, olha que cabeceada esquisita, sobrou Alain para o Corinthians, lá na esquerda, do grande guarda-chuva, no meio de campo, vem conduzindo o balão de couro, o Coringão, manda no placar, jogou errado, foi trapado, insiste por Alain Gustavo, recebe a equipe do Corinthians, prendeu ali o camiseta 23, é o jogador do Coringão, o Fagner, vai conduzindo o balão de couro, prende a bola, né? Agora o Corinthians está amaciando, a, a, a pelota, né? Aquele toque de bola no meio de campo, para tentar alcançar a equipe do América, José Carlos. Deu uma caída assustadoramente, em produzir a equipe do América, hein? O Corinthians, deita e rola, rola a bola do meio campo, até o ataque com facilidade. No detalhe, detalhe, eu falei para vocês, José Carlos Zaguer, perder gol diante do Corinthians, não é bom, porque no momento, um time como o Corinthians, time cascudo, time de nome de camisa, vai chegar lá e vai dar o revés, e aconteceu agora, José Carlos. Verdade, meu caro Zé. Desce mais ou menos, a equipe do América, hein? Olha o América, já retoma o Corinthians, hein? Esse gol aqui, realmente, deu um banho de água fria, nos anos da equipe do América, a gente percebe isso. Mas o Corinthians também, vem só com aquele, aquele banho meia ruia, jogando aqui, de leve, no meio de campo, tentando buscar, alguns espaços. O Coringão toca a bola, camiseta, é o Fagner, 23, ele tocou ali para o companheiro, jogando aqui, aí o Félix Torres, recebeu, vai tocando de primeira, lá no, olha rapaz, jogando na retaguarda, voltou ali com o jogador, o arqueiro, Carlos Miguel, o América tenta retomar, é agora, o espaço é agora, garotinho tem que ajeitar, tocar a bola de primeira, pede lá no meio de campo, a bola jogada sempre aqui na esquerda, vem descendo por ali, o jogador da equipe do América, era o garotinho no aberto, já perto do balão de couro, retoma o Corinthians, olha o contra-ataque do Coringão, vai passar lá na esquerda, ou vai bater direto, ajeitou, tentou ali, fazer o de trivela, já retoma o América, vai na velocidade, está sozinho ali, não encosta ninguém, ele só puxando pela direita, vai tentar, ganhar o escanteio, ou a falta, José Carlos? É falta, falta desse excelimento, do contra-ataque da equipe do América, marcada pelo ápice central da partida, é falta, falta em favor do América. José Carlos, a marcação do Corinthians está muito alta, creio que o Marquinhos Santos, tem que pedir para os outros jogadores, jogar para as beiradas, puxar o Corinthians, porque está, uma marcação alta do Corinthians. Verdade, meu caro, é tanto que agora no contra-ataque, o América, teve vantagem, teve que ser cargueado o jogador do América, lá no lado direito, falta, que favoreça o Mecão, lá pela direita, a bola vai ser jogada na grande área, salve-se quem puder, o cabeceio ali, do América, para tentar, o gol de empate, aqui na Arena das Donas. Vai garoto, cabeceio, é gol! Gol! É do América! Eu dizia, ele vai jogar na grande área, vão cabecear, e eu gritei o gol, antes mesmo da bola entrar, porque eu vi, eu adiviei, o Mecão empata aqui na Arena, dois para o América de Natal, dois para o Corinthians, está tudo igual, José Carlos! Borda lançada na pequena área, subiu sozinho, o cabeceio, ele, Ferreira, camisa 33, empatando a partida, é isso! Ferreira, camisa 33, é o Ferreira, camiseta 33, marcou o segundo do Mecão, dois para a equipe do América, dois para o Corinthians, Arena das Donas, balança com o torcedor do Mecão, fazendo a festa, José Carlos! Olha, o Ferreira tinha que jogar pelas beiradas, saiu o lançamento lá na direita, para aqui, para o meio da defesa do Corinthians, mesmo tendo uma boa defesa, um bom goleiro, o Ferreira aproveitou a oportunidade, não desperdiçou, é aproveitar e não desperdiçar, meu caro José! Muito bem, é aproveitar as oportunidades, está aí, partida empatada, Ferreira, camisa 33, sobiu lá no segundo andar! Eu só não entendo que a partida está paralisada aqui, nesse momento, foi o que aconteceu por aí, eu acho que pode ser o treinador reclamando demais, com quatro árbitros, vamos para cá torcedor, olha a festa do Mecão, o torcedor do América faz a festa na Arena das Donas, dois para o América, dois para o Corinthians, dois jogaços pela Copa do Brasil, voltei, já voltei maravilhado, primeiro a casa, mamãe, era o Machadão, eu me sentia bem, aqui agora estou na Arena das Donas, reformaram, pintaram, está bonito, e o futebol também está legal, e a gente vivencia a Copa do Brasil, América e a equipe do Corinthians, alô Milton Mará, o maior comentarista do Nordeste brasileiro, Milton Mará, o comentarista que o Nordeste conhece, um abraço, Fernando Oliveira, repórter, camisa 10, olha, terminou o jogo, não entendi, ou foi pênalti, foi pênalti rapaz, pênalti, contra o Corinthians, foi isso, não entendi, não entendi, eu estou totalmente perdido aqui, não, ele mandou botar a bola lá, para bater, tiro de meta, não, tiro de meta, simplesmente, eu fiquei perdido aqui, é muito distante, se marca um gol de empate, Carlos Suzuka e José Carlos Aguiar, não tem que ter pressa, tem que ter calma, aí o América, deixa o Corinthians solto, tem que fechar a casinha, se marcou o gol de empate, na Copa do Brasil, que é importante, o empate, sair daqui, essa noite com o empate, aí deixa a casa aberta, acontece isso, um contra um, fica difícil, principalmente com o atacante Wesley, José Carlos, e a ET, anularam o gol do América, no detalhe, Zé, meu carro Carlos, tem VAR, então o VAR foi acionado, anulou, o gol do América, então continua com o 42, América 1, anulado o gol do América, atrasadamente, muito, muito atrasado, muito atrasado, errado, uma vergonha, para o VAR, nessa noite, eu não vi ele, se dirigindo ao VAR, eu vi ele parado ali, acho que ele conversou, só no ponto aí, portanto, volta ao placar, anterior, dois para a equipe do Corinthians, um para a equipe do América, foi anulado o gol aqui, pelo VAR, o golasque nós, pelo nosso ponto, agora só que a gente não sabe, o que aconteceu, o Pedro errou, ele era para ter parado o jogo, e esperar das instruções do VAR, e não deixar a bola seguir, ele, ô, José Carlos, ele falhou agora, o ato central da partida, ele deixou seguir o jogo, deixou seguir, o jogo, e levando perigo ali, para a defensiva da equipe do América, pois é, torcedor, no placar, um para a equipe do América, dois para o Corinthians, e agora, vamos colocar anos, nessa garotada, é o Mecão, que vai tentar se reabilitar, já fez aquele, pode fazer outro no empate, e eu gritei, que seria o gol, antes mesmo da bola entrar, olha, o treinador chutou ali, está dando uma olhadinha aqui, o Cooley, lá vem o ato, vai, dá amarelo ou vermelho, não sei porque, amarelou ali, amarelou, é o treinador do Corinthians, é José Carlos? No detalhe aí, meu caro Carlos, é, saiu camisa, 36, Guilherme Guedes, entrou o João Lucas, camisa 62, na equipe do América, é o João Lucas? Isso, no lugar de, Guilherme Guedes, camisa de 36, Guilherme Guedes, está bom, daqui a pouquinho, eu te informo, a outra alteração, daqui ao microfone de Zé, Oi? Daqui a pouquinho, te informo, a outra alteração, que teve na equipe do América, é, vamos embora, vamos vivenciar o futebol, aqui dentro da Arena das Dunas, nas ondas 590, olha o Corinthians, Mecão tenta sair aqui na direita, tocando a bola, é rapaz, tem que buscar aí, um contra-ataque, desse jeito não, vem descendo a equipe do Corinthians, camiseta 14, está por ali, quem conduz o balão de, é o Ranieri, ele toca a bola, recebe aqui o jogador, Félix Torres, conduzindo o Corinthians, tocando a bola ali, no grande guarda-chuva, esperando que o América venha, para o ataque, para tentar o Corinthians descer, no contra-ataque, meu cronômetro, já marca, 28 minutos da etapa complementar, placar, dois para o Corinthians, um para o América, toca a bola, chegou até, o América sempre atrasando ali, A bola chegou aí, até o arqueiro, da equipe, do Coringão, José, José Carlos, o detalhe aí, meu caro Carlos, como é difícil, o futebol brasileiro, que demora, para esse VAR, acionar o ápice central, da partida, uma vergonha, olha o Mecão, descendo pela esquerda, vamos ajeitar a garotada, tentou por ali, tem dois jogadores, travou, joga lá na grande área, ajeitou o Souza, cabeceou por ali, Gustavo, tentando em primeira bola, sai, vem para o tiro de método, escanteio, escanteio, para o América, acende, acende as esperanças, do gol de empate, da equipe do América, aos vinte e nove minutos, do segundo tempo, a gente na expectativa, José Carlos, vem aí Souza, mais ou menos, na cobrança, bastante cansado, hein, é, deixa eu mandar um abraço aqui, Chico Motoboy, lá em Araruna, ligado com a gente, vivenciando, as emoções do futebol, um dos maiores jogadores, de futebol do Brasil, Chico Motoboy, alô Petrônio, um abraço, obrigado Minha Araruna, pela audiência, a bola vai ser batida de primeira, olha o Mecão, tenta descer por ali, cabeçou, vai para trás, vem garoto, travou, tentou, subiu por ali, é lateral, lateral com favoreção ao América, lá pela direita, José Carlos, isso que eu tenho cobrado, afastou a zaga do Corinthians, já cobrado pelo América, olha o América, o que aconteceu agora, o que aconteceu agora, bola jogada na linha lateral, mais uma vez, cobrança para a equipe do América, olha o América, vai ser cobrado, vem duas bolas agora no campo, não é possível, que o Ato vai pagar a jogada, o Mecão insiste, toca lá, foi empurrada, é falta, minha nossa, se isso não for falta, o que é que vai ser falta? Tempo, e toca, bola que segue, e aí torcedor do meu Brasil, se liga, o tempo passa, e eu digo para você, tudo passa, menos a palavra, o tempo está passando, tá, desce o Corinthians, é pressão no Corinthians, aqui pela direita, insiste o garotão por ali, tentou, Sassaricá puxou para a esquerda, vai subir, cabeceou, retoma a equipe do América, Carlos Suzuki, 31 minutos, 31 no placar, 2 para o Corinthians, 1 para o América, tentou sair jogando, rapidinho por ali, eu agradeço, audiência de vocês, nas ondas, 590, Rádio Serrana, conta aí José Carlos, falta, falta, é necessariamente, tem um contrato aqui do América, foi cargueado no meio campo, e subiu a cartão amarelo, para o zagueirão do Corinthians, um abraço também, meu amigo, Edinaldo Souza, né, comentarista, de primeira, lá em Araruna, um abraço para você, Edinaldo Souza, um abraço também, Fernando Oliveira, né, sempre estiveram conosco, fazendo futebol, até mesmo, José Madias, e abraço, ao comentarista que o Nordeste conhece, Milton Mará, vai entrar o 17, se liga aí do Corinthians, e o camiseta 5, depois diz aí, quem entrou, quem sai, anotei aqui os camisetas, depois me diz o nome aí, um abraço ao Petrônio, Chico Motoboy, a Zezinho do Ribeiro, batalhador pelo esporte, de Araruna, e, de Tiquim, a gente chega lá, como é Zé? Como é, diz aí? Oi, de Tiquim em Tiquim, o América chega e marca o gol de empate, viu, e beija, fica só olhando, pulando, tem alegria, porque é rubro negro, de Tiquim em Tiquim, a gente se beija, né, olha a bola tocada ali, pela equipe do Corinthians, vem garoto, de primeira, ajeita, tenta retomar a equipe do América, repressão do América, vai garoto, trava, chega pra cá, insiste, tentou, desce na velocidade, me informa aí quem entrou, tem como informar quem entrou, José Carlos? Siga aí, a equipe do América, afasta a bola, a linha lateral em favor do Corinthians. Dá pra confirmar, camiseta 17, 5 do Corinthians que entrou? 17, foi o Geovane, no lugar de Wesley, camisa, de número 36. É o Geovane? Geovane 17, no lugar de Wesley, 36. Abraçar a Angélica, brigando aí pelas palavras, dessa parceria do Paraíba Esporte, e a equipe de todas as torcidas. Um abraço, Angélica, pra você. Um abraço. Camiseta 5 do Corinthians, José Carlos, só pra confirmar aqui, o camiseta 5, tem aí na relação tua, passa pra, diz aí pra mim. portanto, no placar, é o Fausto Veras. É o Veras, né? É, o Veras. Fausto Veras, camisa 5. Fausto Veras. Então, eu vou usar aqui o nome dele, o Veras, né? Fausto Veras. Olha o Corinthians, o Corinthians tá, lá pela esquerda, tentando o terceiro, e o América agora vai tentar o contra-ataque. Tem que tocar, minha nossa senhora, desse jeito, não dá, garoto. ajeitou, bateu, jogou lá no canto esquerdo. O arqueiro tentou buscar lá, o Renan Bragança, mas perigoso, vacilou ali, a zaga da equipe do América, José Carlos. Muito bem, sobrou ali a equipe do América, aproveitou o Corinthians, bola definida na entrada da grande área, passando com o perigo, do lado esquerdo do goleirão, Renan Bragança. Conosco, Marquinhos, o que tá deixando muito aqui, espaço, na defensiva da equipe americana. então, Marquinhos tem que fechar essa casinha, senão vai tomar mais duas, fica complicado, José Carlos. E aí, você quer comprar seu veículo novo, pelo menor preço? E João Pessoa, você entra na rede social, fala com a gente, Borges Veículos, na capital paraibana. Um abraço, abraço também ao meu amigo, Arimaté, aluna distribuidora de bebidas, em Campina Grande. a bola tocada, recebe garoto, olha o Corinthians, retoma o América, vai tocar a bola, não tem ninguém na direita, tá sozinho, quarto do América, ele por ali, recebeu a carga, é falta, falta que favorece o América, vai bater rapidinho, tá pedindo aqui na esquerda, o jogador da equipe do Mecão, né, o Romero, aliás, o jogador, Romero não, o jogador, da equipe do América, o Rampinha, e a bola tocada, já retoma o Corinthians, toca a bola, né, joga aqui, joga bonito aí, a equipe do Corinthians, só tocando o balão de Corinthians, na realidade, o Corinthians tá prendendo a bola, na sua retaguarda, pra puxar o América, vem tocar, Corinthians, ali com o Mateuzinho, prendeu, jogou aqui na esquerda, recebe ele, Mateuzinho novamente, hein, agora camiseta 23, da equipe do Corinthians, é o Fagner, ele toca a bola, recebe ali o Corinthians, tocando, novamente com o Mateuzinho, Fagner fica por ali, aqui na direita, Fagner, camiseta 23, ele já está por aqui, pra receber a carga, na direita, e o Corinthians tocando a bola, o América se aproximando, tentando prender por ali, né, e agora lá vem o Corinthians, no contra-ataque, tocando a bola, tentando chegar ali, no grande guarda-chuva, toca na direita, arre, do Corinthians, Fagner, ele vem chegando de primeira, ajeita, o Corinthians vai tocando a bola, insiste o garoto, o América fica circulando por ali, tentando o tempo passar, só tocando a bola, passando o tempo, a equipe do Corinthians, vai se aproximando, hein, se vacilar, vai bater pro gol, foi travado, e aí, o Mecão tem que sair no contra-ataque, não sei se tem que entrar, sangue novo, na equipe do América, retoma o Corinthians, na velocidade, vai bater pro gol, lá na esquerda, sozinho, ajeitou, sassaricou, foi travado, lindamente, retoma a zaga do América, mete pra fora, José Carlos. Isso mesmo, linha lateral aí, em favor, da equipe do Corinthians, mas, o ato a partida, marcou tiro de meta. Tiro de meta, é, o tiro de meta, né, eu achei que tinha sido lateral, né, mas, o ato tava por ali, apenas tiro de meta, a favoreção ao América, toca o time de Natal, a bola, olha, realmente, os meninos, depois, que foi anulado o gol, pesou muito, viu, para o América, porque deu aquele ânimo, depois do gol, de poucos, me parece aí, meu caro Carlos, é poucos minutos, né, poucos minutos aí, e aí, Zé Carlos? Me parece aí, que deu uma desmotivada, a equipe do América, depois que anulou, o Vá anulou o gol do América, viu? E o Corinthians, que não é nada mala, né, tá só tocando a bola, é, só trabalhando a bola, lentamente, tentando cansar o jogador, meu som, tá indo e voltando aqui, mas tá legal, tamo de volta, olha o Corinthians, ajeita, ó, rapaz, tem ali seis jogadores do Corinthians, vai tocando a bola, na direita, eu acho que o cara vai puxar, pro meu de campo, vai receber aqui, tranquilamente, jogador, camiseta 27, da equipe do Corinthians, é o Geovane, ele prende, jogou aqui, ó, de cabeça, tentou voltar para o Geovane, mas, retoma a equipe do América, é, é realmente, né, tá difícil para o Mecão, conduz a bola, o balão de cor, a equipe do Corinthians, chegou o garoto batendo, o que aconteceu por ali, José Carlos? É, no placar, eu lembro a você, torcedor, aqui na Arena das Dunas, em Natal, dois para o Corinthians, um para o Mecão, e a pressão do Corinthians, na Copa do Brasil, vivendo as emoções, nas ondas 590, Serrano de Araruna, a M mais potente da Paraíba, e do Rio Grande do Norte, chegamos em mais de 180 cidades, nos dois estados, é falta que favorece, a equipe do Corinthians, tá por ali, o camiseta 23, o Fagner, o outro não dá para me ver aqui, me parece o Ranieri, vamos ver o que vai acontecer, hein, vai bater direto, passou da bola, deixou o garotinho, meteu lá na grande área, cabeceou o jogador da equipe do América, insisto, o Corinthians bateu direto, tranquilamente, segura o balão de couro, Renan Bragança, José Carlos, nesse período, um chutaça aí, de fora da grande área, mas para a grande defesa aí, do goleirão, Renan Bragança, veste a equipe do América, o Becão tocando a bola, Zé da Galera, já já tem detalhe, fala Zé, domingo, estádio amigão, campeonato brasileiro, série D, 13 e Souza, é, Zé da Galera, e a equipe de todas as torcidas, Paraíba Esporte, também vai estar lá, com nosso amigo, Val Paraíba, está credenciado, está credenciado, está credenciado, José Carlos, Zé da Galera, está credenciado, está gravado também, ó, hoje nesse jogo aqui, eu estou mais como convidado, que fazia muito tempo, que eu não vim aqui, fazer futebol, em Natal, e pra cá, o que é garoto, tempo, e pra cá, e aí torcedor do meu Brasil, tudo passa, menos a palavra, se liga, o final do tempo, está chegando, o final do tempo, está chegando, 40 minutos, 40, faltando 5 para terminar, no placar, na Copa do Brasil, na Arena das Dunas, em Natal, Corinthians, 2, América, 1, Carlos Suzuki, o narrador, de todas as torcidas, vivendo as emoções, da Copa do Brasil, juntamente com você, em qualquer lugar, desse país, no Brasil, e no mundo também, ligado conosco, obrigado, a toda a galera, no Paraíba Esporte, Valparaíba, na Rádio Serrana M 590, na Rádio Brega Show de João Pessoa, e no nosso Facebook da Serrana, porque as ondas é 590, Rádio Serrana, Rádio Serrana, Rádio Serrana M 590, Obrigado.